E que tal um dia dos namorados bem ao estilo brasileiro, ao som do eterno romântico Fábio Júnior? Ele está em turnê aqui nos Estados Unidos. A repórter Giovanna Locatelli acompanhou a empolgação dos fãs no show de Massachusetts. O primeiro show da turnê do Fábio Júnior foi sucesso de público. Com casa lotada, o cantor trouxe os clássicos que embalaram várias gerações. Gilda veio de Connecticut para rever o ídolo. Fã de carteirinha, ela realizou o sonho de ver o artista bem de perto e trouxe até um presente para ele. Ela não escondeu a emoção. O universo sentiu o meu desejo e trouxe ele aqui, porque meu aniversário é a semana que vem. Então, assim, não poderia ganhar um presente maior, né? E o show que abre a turnê nos Estados Unidos aconteceu no dia mais romântico do ano, Valentine's Day. Muito romântico. Assistir Fábio Júnior no Valentine's Day, o amor da minha vida, é muito romântico. O Fábio Júnior é um dos melhores intérpretes de amor que a gente já viu no Brasil. Então, sem dúvida que, numa data especial como essa, ouvir o Fábio Júnior fica ainda melhor, claro. E a Gilda? Ah, foi mesmo uma noite dos sonhos para ela. Os próximos shows acontecem em Orlando, nesta segunda, dia 14, e em Fort Lauderdale, na terça, dia 15. Você vê uma moçada aí? Que público, meu Deus. A gente fica em casa, né? Se sente em casa, claro. E eu que agradeço a vocês todos. O Brigadour não é por acaso, não. É, de verdade. Se não fossem vocês, eu não estaria aqui, não existiria, né?